Oi! Vou te mostrar algumas novidades em cabelo pra esse próximo ano. Esse cabelo que vocês vão ver, ele também vai estar com um preço bem pequeno. Eu amo esse tipo de onda, então essa é a minha inspiração pra fazer esse cabelo. Só que a frente eu quero diferente, eu quero bem natural, não quero como o dela, que eu não achei tão natural. Mas as ondas, o formato, a quantidade de cabelo vai ser 400 gramas, eu vou fazer primeiro o meu. Vou tirar fotos, fazer vídeos, e aí vocês vão ver se vão gostar. Lembrando que a frente vai ser bem naturalzinha, como essa que eu vou mostrar agora. Cabelo bem bonito, a frente bem natural. Então você vai poder ir acompanhando esses novos modelos, inclusive os que estão em promoção, gente, não perde. Lá no meu stories, no feed do Instagram, no Facebook também, no status do WhatsApp, em todos os lugares. É só você ir me acompanhando que você vai vendo o que eu vou deixar de promoção pra esse ano, e as novas coleções também. Lembrando que algumas antigas ainda estão à venda. Se você tem alguma ideia de detalhes, me chama, fala comigo. Vamos analisar esse modelinho, esse detalhe, pra ver se é possível ser feito, tá bom? E lembrando que aqueles modelos que estão, os cabelos humanos de 300, 310, já estão no meu stories. Então não perde.